Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre a CPI das ONGs lá no Congresso, que chamou técnicos do IBGE para tentar identificar o que houve. Por que aumentaram o número de índios no Brasil, quase dobrou o número de índios no Brasil do último censo para agora? Alguma coisa que não faria nenhum sentido do ponto de vista real, de crescimento de população? E por que subiu tanto o número de índios? A gente vai entender o que está por trás disso. Parece que é justamente o movimento de ONGs para ganhar terras como demarcação indígena. Olha que coisa, quem imaginaria isso? Pois é, mas foi exatamente isso que eu falei no vídeo que eu fiz, quando eu falei sobre essa, digamos, discrepância nos números. Que coisa impressionante, dobrou o número de indígenas no Brasil em 10 anos. Isso não faz sentido. Por mais que índios tenham muitos filhos e coisa e tal, não faz sentido dobrar o número de indígenas no Brasil. No primeiro vídeo que eu fiz, a explicação que eles tinham dado é que não, porque as pessoas têm se sentido mais à vontade para dizer que são índios, e os próprios entrevistadores e coisa e tal, agora parece que saiu a verdade. Eram ONGs por trás disso. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por não coube e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a CPI das ONGs, que está fazendo um trabalho excelente lá na Câmara, levantando essas relações obscuras de ONGs e coisa e tal, eu já falei que essas ONGs todas são extremamente suspeitas disso daí, porque o pessoal olha para a ONG e parece um negócio beneficente, parece que não é uma empresa privada e coisa e tal. No final das contas, isso tudo são empresas privadas, empresas privadas de interesses os mais escusos que você pode ter. É o que eu falo para vocês. O pessoal aqui no Brasil tem uma coisa de dizer que lucro é uma coisa ruim, né? Ai, você está trabalhando pelo lucro? Que coisa nojenta. Você só quer o dinheiro e coisa e tal. Não. O lucro é a motivação certa. Porque quando uma empresa trabalha visando lucro, você sabe o que ela quer. Você sabe. É claro o que ela está querendo ali. Quando você tem essas empresas que, ah, não, a gente não visa o lucro, não sei o que lá. Aí, meu amigo, aí é que você tem que se preocupar. O que está por trás desse negócio? O que eles querem na verdade? O que eles estão querendo fazer na verdade? E aí que entra toda essa coisa de interesse da Europa. Muitos países da Europa temem a concorrência do Brasil, querem evitar que o Brasil explore a região amazônica, explore regiões extremamente ricas que tem ali em potássio, minerais e coisa e tal. Petróleo, inclusive. E daí fica essa coisa escondida. Porque essas ONGs, em tese, não visam lucro. Mas eu já expliquei para vocês como é que isso funciona. Não, não visa lucro. Mas vê quanto é que ganha cada pessoa que está na ONG. É uma grana danada. Os caras ganham dinheiro pra cacete. Não tem ninguém bonzinho. Não tem ninguém caridoso fazendo aquilo por caridade. Não. É tudo por dinheiro mesmo. Mas o pior é isso. Quando não é o objetivo lucro, aí que a coisa fica mais estranha. Porque é aí que você está dissimulando o real interesse dessas ONGs. E aí, hoje foi um depoimento... Na verdade, foi ontem o depoimento do Márcio Portman, lá do BGE, que é o inventor de números oficial do Lula. E ele não foi. Mandou dizer que não pôde ir na última hora. Mandou dois técnicos pra resolver o problema lá. E o pessoal chegou aqui a alguns números bastante estranhos. Aqui o levantamento constatou que, em uma década, a quantidade de indígenas saltou de aproximadamente 900 mil pra mais de 1,5 milhão de indígenas no Brasil. Era pra gente ficar muito contente, né? Afinal, os indígenas estão proliferando, estão crescendo no Brasil. E eu acho que estão mesmo. É uma coisa bacana. É estranho. De 900 mil pra 1,5 milhão é muito índio. Não tem como ter isso tudo em 10 anos, né? E aí o que o pessoal fez? A CPI fez essa pesquisa e descobriu que teve ONGs que estavam agindo junto com o IBGE para favorecer ou estimular as pessoas a responder os pardos a dizerem que eram índios, né? E pode ser que o cara tenha alguma ascendência indígena? Pode ser. Mas o cara não tá nem aí. Ele não tem mais nenhuma ligação com tribo nenhuma. Não tem mais nada com cidade nenhuma. E no final das contas, o que eles estão fazendo aqui é puramente querendo botar o cara como índio. Pra quê? Pra poder delimitar aquela área que ele tem ali. Muitas vezes a área que ele já trabalha nela, que ele já tem posse daquela área. Mas qual que é a vantagem para esses ONGs, esse pessoal da Europa, da delimitação da terra indígena? É justamente que você proíbe a pessoa de explorar o subsolo, né? A pessoa não pode explorar petróleo, não pode explorar potássio, não pode explorar nenhuma riqueza ali. Então aquela terra, ela passa, o cara continua como proprietário dela, não muda nada pra ele. Mas ele agora, ele tem essa limitação. E não só ele não pode explorar, como ele não pode dar licença pra outros explorarem, né? Isso é um absurdo completo. Eu acho que os índios deveriam ter a propriedade das terras deles como qualquer outra pessoa. Você é dono daquela terra. Bacana. A tribo é dona daquela terra ali. Ah, pô, tem um minério aqui, tem alguma coisa importante aqui, ferro, cobre, sei lá o que. Beleza, uma empresa vem aqui explorar, a gente cobra um X% da empresa pra isso. Pô, vai ficar rico, a tribo vai ficar rica. Nos Estados Unidos tem um monte de tribo indígena riquíssima exatamente dessa forma. Por quê? Porque lá a terra é do índio. O índio faz o que ele quiser com a reserva dele. Se ele quiser explorar o subsolo, quiser botar uma empresa lá pra explorar, ou fazer uma empresa deles mesmo, ou contratar uma empresa, vir de fora e eles só recebem um royalty ali, perfeitamente razoável. E pronto, ficam riquíssimos com isso. Também cassinos, né? Tem outros negócios lá. Eu acho que isso que tinha que ser a coisa, a terra de índio tem que ser a terra dele, é uma propriedade como outra qualquer. Ele faz o que ele quiser ali. Se ele quiser desmatar tudo, fazer estacionamento de carro, ele faz. Esse papo de que, ah, não, mas o índio tem que preservar a floresta. Não, porra, peraí, o índio faz o que ele quiser, a terra é dele. Isso, pessoal, na legislação brasileira, o índio é tratado como uma pessoa sem capacidade de tomar decisão. Ah, não, não pode deixar o índio trazer as empresas porque o índio, tadinho, não vai saber negociar com as empresas. Ah, porra, o índio não vai saber, mas você sabe, né? Você sabe o que é bom ou não pro índio. O índio não sabe. Você é que sabe o que é bom ou não pro índio. Oh, porra, não, deixa o índio tomar a decisão dele. Ah, pode quebrar a cabeça em determinado ponto, pode ser que aconteça, né? Mas a ideia é essa mesmo, tem que aprender, todo mundo na vida tem que tomar a decisão correta no final das contas, né? O índio não é um incapaz, ele tem a capacidade de tomar as decisões por conta própria. Se você partir do princípio que ele não tem condição de tomar decisão por conta própria, quem é você também pra decidir por ele? Não faz sentido nenhum esse tipo de coisa, né? A Herder Lee Alves, que é líder do movimento Pardo Mestiço Brasileiro, explicou como funciona essa estratégia das ONGs lá na Amazônia, né? Segundo ela, os funcionários das ONGs incentivam os indígenas, os mestiços, a se declararem indígenas, né? No Brasil todo mundo é mestiço, todo mundo é mais ou menos, é mistura de alguma coisa. Aí o pessoal diz pra eles se declararem indígenas, né? E pronto, e aí isso que fez saltar o número de indígenas no IBGE, no censo do IBGE, justamente com o objetivo de demarcação de terras indígenas, né? E um absurdo disso daqui, aqui ó. Durante a oitiva, ela mostrou vídeos de mestiços que denunciaram a estratégia informada pela líder do movimento. Em uma das imagens, é possível ver um agente da Polícia Federal dando cinco horas para uma família desocupar uma propriedade, visto que a juíza dá o prazo em virtude de demarcação daquela terra, pois a maioria dos que moraram naquela região declarou-se indígena, embora fosse mestiça. Ou seja, quem não se declarava indígena acabava perdendo a propriedade, tendo que sair da terra naquela situação. É realmente uma situação muito triste, é uma situação de conflito que esse pessoal está gerando, né? Está querendo gerar. Esse pessoal comunista, eles querem isso mesmo. Eles querem o conflito, eles querem o mal-estar social, eles querem a disputa, querem a briga, né? E aí ficam criando esse tipo de problema lá na Amazônia. Principalmente na Amazônia. Isso daí, muito triste essa situação. A CPI das ONGs, realmente excelente o trabalho deles lá. Espero que o relatório final seja muito completo. Infelizmente, a mídia tradicional não dá nenhuma cobertura disso, né? Infelizmente. Mas é muito bacana que esse assunto esteja sendo tratado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.